Alô pessoal, tudo bem com vocês? Arroba Ironi Silva 5294 Viagens e Aventuras Lado a lado com você Vamos juntos descobrir a origem da cidade de Mutonópolis Na região norte no estado de Goiás Em 1950 foi fundado o povoado de Muton Quando chegaram a região João Gonçalves Pacheco, Narcísio Locatelli e José Gomes Feitosa Em busca de terras férteis para a formação de lavouras Edificaram as primeiras moradas Em uma capelinha em torno da qual foram surgindo novas construções Os moradores eram imigrantes Do próprio estado e do estado de Minas Gerais Se misturando aos locais O nome dado ao povoado recém-criado de Muton Provém de uma ave da fauna brasileira Que existia em grande abundância nessa região Os pássaros se tornaram o símbolo da cidade O fundador ergueu também as primeiras casas de Sapé A fundação da cidade deve-se à doação coletiva de terras Estando à frente o próprio João Gonçalves Pacheco Formando-se o povoado de Muton A bela praça da cidade Com sua gruta feita em pedra artificial Cascata em seu espelho d'água Vale a pena trazer a família para contemplar Essa beleza criada em Mutonópolis Com sua gruta feita em Pacheco Vamos lá Cidade de Multinópolis, cidade da região norte do estado de Goiás. É uma cidade pequena, pacata, mas uma bela cidade. Mutum, uma ave de fauna brasileira em extinção. Os pássaros ainda são encontrados nesta região. A cidade possui terras férteis para a formação de lavouros. A cidade possui terras férteis para a formação de lavouros. A sede do governo, o velho e o novo palácio dos Mutuns. A cidade possui terras férteis para a formação de lavouros. Igreja Nossa Senhora da Guia ergueu-se à Capela da Padroeira em 1958. Desde então, a pequena igreja foi centro da união dos primeiros moradores. Construção da nova igreja. Existe uma polêmica sobre derrubar a antiga ou não. Os moradores pedem o tombamento da antiga igreja Nossa Senhora da Guia para não acontecer que ela seja destruída. Cidade de Mutunópolis. Seu cemitério, sua morada eterna. Assim, finalizo o vídeo sobre esta bela cidade chamada Mutunópolis. Pessoal, muito obrigada por assistir. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, acione as notificações. Comente, pessoal. Obrigado por assistir.